Música A regulamentação do transporte rodoviário de cargas foi tema de audiência pública na tarde desta segunda-feira no auditório Costa Lima A audiência foi proposta pelo senador Luiz do Carmo do MDB que é relator do projeto que está tramitando na Câmara Federal O presidente da casa, deputado Lissauer Vieira, destacou a importância do transporte feitos pelos caminhoneiros A audiência pública é para ouvir as necessidades, as demandas do segmento Não adianta de nada você fazer uma lei que não venha de encontro a quem realmente está trabalhando no dia a dia que sabe as dificuldades O transporte sobre rodas no nosso país é o que transporta o alimento para as casas que leva os subsídios para as pessoas poderem sobreviver, da sobrevivência Nós todos sabemos a importância do transporte rodoviário em um país que a grande maioria de todos os nossos produtos são transportados sobre rodas A ANTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, contribuiu na elaboração do marco regulatório de transporte Tecnicamente a gente fez algumas objeções, principalmente com relação a constar no texto o transporte rodoviário internacional de cargas porque como signatária do ATIT, que é o Acordo de Transporte Internacional Terrestre no âmbito do Mercosul nós não poderíamos fazer uma legislação específica sem prejuízo da participação dos outros países membros do Mercosul Uma das demandas apresentadas durante a audiência foi a falta de fiscalização na cobrança do piso mínimo no valor do frete O caminhoneiro autônomo, ao transportar ele não pode transportar abaixo do piso mínimo de frete no que foi alcançado pelo caminhoneiro, que virou lei, a 13.103 Hoje o caminhoneiro autônomo não pode rodar abaixo do piso mínimo de frete tem muitas empresas que estão pagando o piso abaixo do mínimo do frete e o caminhoneiro não está reivindicando o direito dele O que a gente pede é o seguinte, que dentro do marco regulatório seja previsto que todas as leis que já nós temos que elas beneficiam o caminhoneiro não possam ser feitas acordo abaixo dela igual é o caso da estadia Hoje a estadia, a partir da quinta hora você tem direito a R$ 1,69 tonelada parado da quinta hora que você chega para descarregar o caminhão e em acordos que nós fazemos hoje na transportadora são acordos que nós não temos força sobre ele O marco regulatório tem 91 artigos e estabelece algumas regras entre elas está a segurança, pagamento de pedágios, condições das estradas e infrações O senador Luiz do Carmo fala como pretende elaborar o relatório a partir das demandas apresentadas durante a audiência pública Então nós fazemos um relatório mais perfeito para agradar todos os caminhoneiros autônomos, as empresas e o Brasil também, nós vivemos hoje o transporte rodoviário então vamos ter que fazer um projeto que realmente vai funcionar Buscamos o consenso entre as partes uma coisa que fique bom para todo mundo como eu falei na tribuna é uma coisa que vai trazer uma maior segurança para os nossos negócios uma maior seguridade, uma questão de dignidade para os trabalhadores possibilitando que as pessoas cresçam nos seus negócios mas de maneira responsável Nós vamos estar junto contribuindo a diminuição do número de acidentes porque a partir do momento que eu tiver um seguro de responsabilidade contra terceiros e tudo mais eu estou diminuindo, ajudando o governo a diminuir o desembolso dele com vítimas de acidentes de trânsito Música 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 Música